Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Letícia, sou professora da recriação e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu estava morrendo de saudade de vocês, saudade da gente trabalhar junto. Então, vamos para uma aula? Bom, para a aula de hoje, nós vamos precisar de material impresso, do lápis de escrever, do lápis de cor, da borracha e dos papéis coloridos. Que bom estar aqui com vocês, né? Vocês estão prontos para a nossa aula de hoje? Vocês fizeram a tarefinha da aula passada? Escreveram o seu nome, o sobrenome no caderno, circularam as iniciais deles e depois escreveram as iniciais abaixo? Hum, muito bem! Tiraram foto, registraram, mandaram para a professora de vocês? Hum, muito bem! Na aula passada, nós ouvimos com a Tia Caleandra a historinha do nome, sobrenome e apelido. E também conhecemos o sobrenome da turma do Luan. Hoje, nós vamos começar a nossa aula com o clipe de uma música Gente Tem Sobrenome, do Toquinho. Vamos assistir? Todas as coisas têm nome, casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome, casa, camanha e jardim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. O Chico é pro ar, é tão maravilhoso, o ar e o flor, o barroço também. Entre os que são Jorge, tem um Jorge amado, e um outro que é o Jorge B. Quem tem apelido, detessa carinhas, moçanha, faça de Belém. Tem sempre um nome, tem sempre um nome, e depois do nome, tem seu brilhame também. Todo brinquedo tem nome, bora, boneca e batim. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Coisas gostosas têm nome, como me dá e curtir. Doces não têm sobrenome, mas a gente sim. Renato é arabão, o que faz confusão, caro e outros é o chave-chave. E tem um vício, chiqueira de morais, e o Brasil ainda jogou. Quem tem aprendido, sigo uma vila, chuchadora e também. Tem sempre um nome, tem sempre um nome, e depois do nome, tem seu brilhame também. E tem apelido, sigo uma vila, chuchadora e também. Tem sempre um nome, tem sempre um nome, e depois do nome, tem seu brilhame também. Gostaram da música? Eu adorei! Esse é o Toquinho. Ele é músico e compositor. Ele nasceu no dia 6 de julho de 1946, em São Paulo. Na música, ouvimos que todas as coisas têm nome, mas só a gente tem o sobrenome. Na música, quais as coisas que têm nome? Vocês lembram? Casa, janela, jardim. Coisas têm sobrenome? Não, muito bem. Na música, quais flores têm nome? Vocês lembram? Vamos ver. Rosa, camélia, jasmin. Flores têm sobrenome? Não, flores não têm sobrenome. Mas a gente sim. Casa, camélia. Observem essas duas palavras. Vamos observar? Casa, camélia. O que elas têm de parecido? Vocês conseguiram observar? Vamos ver. Isso, muito bem. Elas começam com a mesma letrinha. Olha aqui, a letrinha C. C de casa, C de camélia. E o que mais tem de parecido? Vamos observar? Ah, eu acho que eu já sei. Vocês já descobriram também? Olhem para a próxima letrinha, ó. A, C e o A. C e o A. O C, quando está bem juntinho com o A, faz som de K. C e o A. C e o A, C e o A. C e o A. Casa. Camélia, desculpa. Camélia. As duas palavras, então, começam com C. Vocês conhecem outras palavras que começam com C? Vamos dar uma olhadinha. Quem que é esse? Vocês conhecem? Camelo. Camelo também começa com K. Olha aqui, ó. C e o A. E quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar essa palavra? C-A-M-E-L-O. Muito bem, três vezes. E esse? Também começa com K? Vamos ver. Carro. Carro também começa com K. Olha aqui o C e o A bem juntinhos. E quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar essa palavra? Vamos contar? C-A-R-O. Muito bem, duas vezes. E agora? Janela, jardim, jasmim. E essas palavras? O que tem de parecido? Vamos observar? Sim! Elas começam com a letrinha J. Olha o J aqui. O J no jardim. E o J no jasmim. E o que mais? Qual é a próxima letrinha? Olha, a letrinha A. Temos aqui também, ó, o J com a letrinha A e o J com a letrinha A. Muito bem! O J quando ela está juntinho com a letrinha A, ela faz o som de JÁ. Janela, jardim, jasmim. Muito bem! As três palavrinhas começam com JÁ. Vamos conhecer outra palavra que começa com JÁ? Jacaré. Olha aqui, ó, o J juntinho com o A. JÁ. E quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar essa palavra? Vamos contar comigo? JÁ. CÁ. RÉ. Muito bem! Três vezes. Hum, JÁ. 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 Também começa com a letrinha J. JÁ, juntinho com a letrinha A. JÁ. JÁ. De JÁ-RÔ. JÁ-RÔ também começa com JÁ. E quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar essa palavra? Vamos contar comigo? JÁ-RÔ. Duas vezes. Muito bem! Quais são os brinquedos que aparecem na música? Vocês lembram? Um, bola, boneca, patins. Vocês gostam desses brinquedos? São tão legais, né? Brinquedo tem sobrenome? Será que tem? Ah, muito bem. Brinquedo não tem sobrenome. E coisas gostosas? Tem sobrenome? Não, né? Muito bem. Parabéns. Não tem? Quais são as coisas gostosas que nós ouvimos na música? Vocês lembram? Bolo, mingau, pudim. Muita coisa gostosa, né? É. Observem a primeira letra dessas palavras. Bolo. Bolo começa com a letra B. Mingau. Mingau começa com a letrinha M. Pudim. Pudim começa com a letrinha P. Vamos ver as letrinhas aqui? Ó, a letrinha do bolo. Letrinha B. Então, nós descemos uma reta, fazemos uma curva e depois outra curva. Letrinha P. E essa letrinha? Vocês lembram o nome dela? A letrinha do mingau. A letrinha M. Vamos ver como é que a gente faz? Olha aqui a setinha apontando, ó. Então, nós vamos descer uma retinha pra baixo. Depois, outra reta. Depois, descemos outra reta e outra reta. E agora, a letrinha P. A P lembra bastante a letrinha B, não é verdade? Ó, nós descemos uma reta e fazemos uma curva. A P tem uma curvinha só. Quais outras gostosuras que começam com essas letras? Hum, vamos pensar. Bala. Bala também começa com a letrinha B. Manjar. Manjar também começa com a letrinha M, igual a mingau. Pirulito. Pirulito também começa com a letrinha P. Coisas gostosas têm sobrenome? Hum, não. Muito bem. Agora, vamos relembrar alguns nomes e sobrenomes que ouvimos na música? Caetano Veloso. Esse aqui, ó, é a foto do Caetano Veloso. Ele é um músico brasileiro. Vamos localizar aonde está o nome? Caetano Veloso. Qual será que é o nome dele? Hum, Caetano. Caetano é o nome dele. E aqui no nome dele, qual será que é a primeira letrinha? Muito bem. É a letrinha C. Olha aqui a letrinha C de Caetano. E o sobrenome dele? Aonde está? Bom, se Caetano é o nome dele, Veloso é o sobrenome. Qual é a primeira letrinha do sobrenome? Hum, vamos olhar? A letrinha V. V de Veloso. Muito bem. Qual é o outro nome que aparece na música? Oh, Jorge Amado. Olha a foto do Jorge Amado. Jorge Amado foi um escritor brasileiro. Vamos localizar o nome? Jorge Amado. Qual será que é o nome dele? Hum, Jorge. Olha aqui, ó. Jorge é o nome. E qual é a primeira letrinha do nome Jorge? O J. Olha aqui, ó. J de Jorge. Sobrenome. Onde está? Então, aqui é o nome, Jorge. J de, e o sobrenome é Amado. Olha aqui, ó. Amado. E qual que é a primeira letrinha do sobrenome? Vamos olhar? Sim, é o A. A, Amado. Muito bem. Vocês perceberam que apenas gente tem sobrenome? Quando nós olhamos os brinquedos, patins, boneca, bola, as gostosuras, pudim, manjar, bala, nada tinha sobrenome. Agora, nos nomes, os nomes têm sobrenome. Então, nós vimos Caetano Veloso, Jorge Amado. Então, as pessoas têm sobrenome. As coisas, não. Luan Calmar. Este é o crachá com o nome e o sobrenome do Luan. Você irá pedir para alguém da sua família fazer um crachá para você, parecido com esse aqui. Ou com aquele que a professora fez do seu nome. Mas, dessa vez, nós vamos colocar o nome completo. Tá? Então, o seu nome e o sobrenome. Se você quiser, pode desenhar você do lado do seu nome. Igual aqui no crachá do Luan. Então, tá vendo que aqui, ó, tem o Luan, aqui tem o nome e o sobrenome. Você irá utilizar este crachá sempre que precisar consultar seu nome completo. Combinado? Vocês conhecem esse objeto? Eu acho que sim. Ele é um teclado de computador. Olhe para ele. Observe com atenção. Onde estão os números do teclado? Vamos procurar? Hum, eu já achei. Vocês acharam? Olha aqui. Nós temos os números aqui, desse lado, e os números aqui em cima. E onde estão as letras? Onde estão? Ah, as letrinhas estão aqui, ó. Muito bem. Crianças, se nós estivéssemos lá na nossa escola, a professora mostraria a vocês um computador com um teclado igual ou parecido com este que nós vimos. Se você tiver um computador na sua casa, olhe para o teclado dele. Se você não tiver, peça para algum adulto mostrar o teclado do celular. O adulto irá ativar aquela tecla do celular que deixa todas as letras em maiúsculo. Tudo bem? Agora, se você não tem na sua casa nem o computador e nem o celular, não tem problema. Tá? Você irá acompanhar por este teclado que eu vou mostrar aqui. Vocês conseguem achar as letrinhas do seu nome? Hum, eu acho que eu consigo achar do meu. Ó, meu nome é Letícia. Então, eu vou procurar o L, E, T, I, C, I, A. Eu encontrei todas as letrinhas do meu nome. Vocês podem precisar usar o crachá, mas não tem problema. Olhem bem as letrinhas do nome de vocês e vai procurando uma por uma. Agora, vamos procurar as letrinhas do nome do Luan. Qual é mesmo o sobrenome do Luan que vocês lembram? Isso mesmo! Ele se chama Luan Calmar. Vamos encontrar as letrinhas do nome e o sobrenome do Luan? Vocês me ajudam? Então, o teclado está aqui. Vamos pegar o crachá? Acho que vai ficar mais fácil. Bom, aqui está o crachá do Luan Calmar. Vamos agora procurar as letrinhas? Hum, vamos começar com a letrinha L. Achamos! A letrinha L está aqui. A gente apertou e já apareceu ali. E agora? U. Ali! Nós achamos. Lu. Letrinha A. A. E agora? Letrinha N. Aqui, ó. Então, nós já escrevemos o nome dele. Luan. Vamos dar um espacinho agora, que a gente vai colocar o sobrenome. Calmar. Vamos lá? Então, aqui, ó. Letrinha C. Ah, já apareceu! E agora? Letrinha A. K. E agora? Letrinha L. E depois do L? Nós temos a letrinha N. Muito bem! E agora? Nós temos a letrinha A. E por último, nós temos a letrinha R. Muito bem! Olha aqui, ó. Luan Calmar. Igual no crachá do Luan. Muito bem, crianças! Luan é o nome dele. Calmar, o sobrenome. A primeira letrinha do Luan, a letrinha L. A primeira letrinha do sobrenome, a letrinha C. Será que temos alguma letrinha repetida aqui no sobrenome do Luan, que é Calmar? Vamos olhar! Então, nós temos a letrinha C, A, L, M, A, R. Eu acho que nós temos letrinhas repetidas. Olha lá! Nós temos a letrinha A. Ela aparece duas vezes no sobrenome Calmar. Agora, vocês vão pegar o material impresso e vão abrir na página 49. 49 é o 4, bem juntinho com o número 9. Nesta página, vocês irão confeccionar as letras móveis do seu nome e sobrenome. E irão montar e colar nesta página. Você pode consultar no crachá que o adulto fez para você. Então, nós vamos fazer um pouquinho diferente do que está escrito aqui, tá? Porque se a gente estivesse na nossa escola, a gente estaria fazendo conforme pediram aqui. Mas, como a gente está em casa, nós vamos fazer as letrinhas móveis, montar, observando no crachá que a família de vocês fizeram. Combinado? Depois, destaque o seu sobrenome. Vocês podem contornar, podem passar um tracinho por baixo. Ou até mesmo pintar o seu sobrenome. Observem se no seu sobrenome todas as letras são iguais. E se tem letras que se repetem, igual no sobrenome do Lua Calmar. Se tiver letras repetidas no seu sobrenome, você irá circular as letras repetidas e copiá-las logo abaixo. Mas, lembre-se, só do sobrenome. Combinado? Depois, conte quantas letras tem o seu sobrenome e registre no livro. Bom, agora nós temos uma sugestão de link. Gente tem sobrenome, que é o clipe que a gente assistiu. Vocês podem pedir para a mamãe colocar de novo. E nós temos a biografia, música e compositor, Toquinho. Agora, não saiam daí, pois agora teremos um momento muito especial. Vocês sabem qual é? É o vídeo com a foto da família de vocês. Vamos assistir? E nossa aula chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau. Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Num toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Você é uma obra-prima que ele planejou Num toque de amor Você é uma obra-prima que ele planejou Você é uma obra-prima que ele planejou Aos olhos do pai Aos olhos do pai Alguém igual a você Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é uma obra-prima que ele planejou Você é uma obra-prima que ele planejou Você é uma obra-prima que ele planejou Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não vi jamais Mas, princesa linda...